O problema é de 17. Em São Marcos, pequenininho, gastar o banco, vai dar um jeito. O problema é um ponto cheio de direçãozinha. O ar é de direção. Ele começou a fazer o ponto de 6,5 milhão. O ponto de 6,5 milhão. 6,5 milhão, quem falta mais 300. Até 21, por exemplo. 6,5 milhão. É 16,5 milhão. Olha aqui, na Rio, o bom de cobrar. 16,5 milhão. Ele parou já. 16,5 milhão. É o problema. 17,5 milhão. A galera é de 33,3 milhão. Nós estamos mais ou menos com a gente de 60,5 milhão na galera. O carro é o Nissan. Motor bom. Motor bom de 100. Esse é o USB. A área de direção. Esse é o lugar que eu vou falar. A gente só é de 300. Quem é que vai falar mais 300 aqui na sala? Fecha na sala, deixa perto no online. Vamos lá de novo. 19A. O 19A é arranjo. XNT. Que linda essa arranjo. Motor grande. 3.2. 4x4. Cabine dupla. 17, 17. Bom, bom. Automática. Tudo de bom. Abriu com 99 mil. Quem vai falar mais 500. 99 mil. Quem vai falar mais 500. Bonita segredade. Não é feliz. Que lembrar dessa hora? 99,9 mil. 99,9 mil. Claro. 99,9 mil reais. 2. 500. 99,9 mil. 100 mil. 100 mil reais e 100 mil. 100 mil reais. 100 mil reais e 100 mil. 100 mil reais e 500. 100 mil e 500, 100 mil e 101 mil, 101 mil, 101 mil reais e 500, 101 mil e 500, 102 mil, 102, 2 mil, 102 mil, 102 mil, 102 mil, 102, 3 mil está online, comala? 103 mil, 103 mil, 103 mil, 103 mil reais está online comala? O meu conselho é que até R$ 7,7 mil é um barato, R$ 103 mil, duas, nada mais para subir, está lá no ar, autorizado, vou vender, vendido. Flote número 59A, o CIT LX1.5 2016, com ar com direção automática, o ícone não funciona, o problema na parte elétrica, consta no documento, gás natural, está bom? Agora vamos fazer um preço bem especial, veja os preços dos outros lá, olha esse preço que eu vou fazer, esse aqui, R$ 34 mil e R$ 100 mil, então não acomoda, então a chance de ter um CILIC, com 100 mil quilômetros, por R$ 34 mil, os outros são R$ 27,17, estou vendendo R$ 55 mil, esse aqui é um R$ 26,00, puro também, morre ou menos, R$ 34 mil, tem um problema na parte elétrica para resolver, não está fundido, não tem problema nenhum, problema, que é problema na parte elétrica, e ele tem a mesma que o microfone já tem mais baixa que os outros, isso é um problema para olhar com atenção é um bom negócio aqui, deixa aguardando, R$ 60 mil, mais um CILIC LXL, 2.0214, agressão automática, vou fazer um preço super especial nesse, R$ 34 mil, preço do irmão dele, mas esse aqui, né, seu cabelo, esse aqui é um R$ 26,00, R$ 26,00, R$ 26,00, o outro também, R$ 27,00, R$ 24,00, prontate, R$ 34,00, R$ 400,00, R$ 34,00, R$ 34,00, corre, R$ 34,00, o que diação humana, R$ 24,00, R$ 24,00 ou R$ 2,00, R$ Falar mais 300 26 e 8 Vamos lá 26 e 8 12 12 E 27 e 100 Lá no fundão 27 e 100 27 e 100 27 e 100 27 e 400 27 e 400 Não está sendo da Catarina por enquanto 27 e 400 1 27 e 400 2 Mil parou 700 27 e 700 27 e 700 27 e 700 28 28 e 8 mil 28 e 8 mil 28 e 8 mil 28 e 8 mil 1 28 e 1 mil 1 mil E 300 28 e 300 28 e 300 28 e 300 28 e 300 Ou não? 28 e 900 28 e 9 28 e 9 28 e 9 cento 28 e 9 cento e 9 cento 28 e 9 cento está no online 1 Então, 28, 900, está no online 2, 29, 200, 29, 200, 29, 200, 29, 500, 29, 500, 20, cada vez mais difícil, cada vez mais raras as contas boas. 29, 500, 29, 500, 1, 29 e 500, está no online 2, e 800, 29, 8, 29, 800, 30, 400. Difícil de aparecer, nesses eram de um tour, mas é difícil de aparecer. 30,000 e 401, 30,000 e 402, amigo, parou? Parou mais um pouquinho. 30,000 e 700, 30,700, 30,700, 1, 30,000, 702 e 1, 31, 31, 1, 1, 31, 1,31, 31, estão no online 2, 31,00 reais, estão no online 2. e trezentos. Trinta e um e trezentos. Trinta e um e trezentos. Essas colas não tem mais tabela, elas têm estábulo. Trinta e um mil e trezentos. Trinta e um mil e trezentos. Vamos lá. Trinta e um mil e trezentos. Duas. É sua. Trinta e um e trezentos. Vou fazer um cento e vinte e quatro. O Logan, dinamite. Agressão manual. Está com o motor batendo, não está fundido. O cara consegue fazer parcial. Vai com quatorze e oitocentos. Quatorze e oitocentos. Uma. Quatorze e oitocentos. Duas. E quinze e cem. Quinze e mil e cem. Quinze e mil e cem e cem. Quinze e mil e cem. Quinze e mil e cem reais. Uma. Quinze e mil e cem reais. Duas. Ali no fundo. Autorizado o Logan D. E quatrocentos. Quinze e quatrocentos. Quinze e quatrocentos. Quinze e quatrocentos. Quatrocentos e quatrocentos. Quinze e quatrocentos. Uma. 15 e 400 Duas Está aqui 15 e 400 Uma, duas no corretor Está vendido 15 e 400